Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de programação em PHP. Neste vídeo vamos falar especificamente sobre estruturas de decisão condicional. Portanto, vamos aprender a utilizar a estrutura IF, ELSE IF, ELSE em PHP. Se você não sabe como funciona uma estrutura de decisão condicional, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para o nosso curso de lógica de programação, onde você vai poder tirar essa dúvida antes de entrar de cabeça no PHP. Mas de qualquer forma não é difícil, é bastante simples e nos exemplos que eu vou mostrar no vídeo você vai entender com facilidade. Então vamos lá, estruturas de decisão condicional no PHP. Então pessoal, vamos falar sobre as estruturas de controle condicional. Uma estrutura de controle condicional é uma estrutura que permite controlar o fluxo de execução de um programa, de modo que seja possível efetuar decisões sobre como executar determinados comandos ou até mesmo blocos de comando, de acordo com uma condição ou teste lógico. A gente vai estudar agora a estrutura de controle condicional IF. Na verdade, a gente vai falar sobre as estruturas de controle condicional simples e composto. Ambas as estruturas de controle. Vamos começar com o controle condicional simples. Para isso, a gente vai utilizar o bom e velho IF. E a sintaxe de uso do IF é assim. If, abre parênteses, coloco um teste condicional, um teste lógico, abro chaves e dentro das chaves a gente coloca o bloco de comandos. Esse bloco de comandos só é executado se esse teste condicional retornar verdadeiro. Se ele retornar falso, nada acontece. Vamos fazer um teste. Vou apagar isso aqui. Vou fazer o seguinte. Vou declarar uma variável chamada NUM, de número, e essa variável atribua um valor como, por exemplo, 10. E agora eu quero fazer um teste lógico, um teste condicional. Eu quero testar o conteúdo da variável. Se o conteúdo da variável for um número menor do que 20, eu quero que apareça uma mensagem na tela. Caso contrário, não quero que apareça nada. Então, para isso, eu uso o IF. IF, abre parênteses, não pode esquecer de abrir sempre os parênteses. O que eu quero testar? Variável NUM. Quero verificar se ela é menor do que 20. Olha aqui o nosso operador, menor do que. Então, se for menor do que 20, abro chaves e aí eu coloco um comando, como, por exemplo, echo, o número é menor do que 20. Menor do que 20. Vamos consertar aqui. Perfeito. Ponto e vírgula. E é isso aí. É só a gente salvar o código. E agora a gente testa aqui no navegador. Vamos ver se vai aparecer a mensagem. Está aqui. O número é menor do que 20. Essa mensagem aparece por quê? Porque o meu teste lógico deu verdadeiro. Realmente, 10 é menor do que 20. Se o número valesse, por exemplo, vamos alterar aqui, 30. Vou salvar e vamos ver o que acontece agora. Vou aqui no navegador. Mando recarregar a página. Olha só. Agora não aparece nada. Por que não apareceu nada? Porque o teste lógico, esse teste retornou falso. Quando ele retorna falso, o comando não é executado. Bom, se você, por acaso, precisar tratar a expressão condicional quando ela for falsa, então você vai utilizar a palavrinha reservada else. Ou seja, você vai acrescentar aqui depois do if um else. Formando assim um condicional composto. Com o condicional composto, a gente pode ter blocos de código que vão ser executados tanto para o caso da expressão condicional do teste condicional retornar verdadeiro, quanto para o caso do teste condicional retornar falso. Então, eu vou alterar de volta o número aqui para 10. Legal. Se for menor que 10, se for menor que 20, aparece essa mensagem. Se não, agora eu vou utilizar esse bloco else, que significa se não. Para o bloco else, basta abrir chaves aqui na frente. Não é necessário colocar nenhum parêntese nem realizar outro teste. O teste lógico é um só. Ele é realizado depois da palavra if. Então, se o número é menor que 20, aparece essa mensagem. Se não, se isso aqui for falso, ele vai mostrar uma outra mensagem. Por exemplo, echo o número não é menor que 20. Beleza. Então, se for menor do que 20, aparece uma mensagem. Caso contrário, aparece uma mensagem diferente. Vou salvar e agora vamos testar. Recarregando, apareceu o número menor do que 20. Claro, a variável contém o número 10. Se eu alterar, por exemplo, para 40 e salvar, vamos testar para ver o que acontece. Recarrega, o número não é menor do que 20. Perfeito. Funcionou exatamente da forma como a gente queria. Certinho? Excelente. Vamos voltar lá para o código. Bom, pode acontecer da gente precisar avaliar múltiplas condições no programa. E para isso, a gente pode fazer uso dos condicionais aninhados. Eles permitem encadear várias instruções if em sequência. Se o primeiro if retorna verdadeiro, os comandos associados a esse if são executados e finaliza o condicional. Porém, se o if retorna falso, o próximo condicional vai ser avaliado. E o próximo condicional sempre é dado por um else if. Olha só. O else junto com if. As duas palavras juntas. Então, isso aqui também vai ter um teste lógico, um teste condicional associado e ele vai ser executado caso o teste do primeiro if retorne falso. Então, por exemplo, se número menor que 20, executa esse código. Se não, se número igual a 20. Se o número for igual a 20. O que ele vai fazer? Aí a gente coloca um outro comando como, por exemplo, echo número igual a 20. Perfeito. Ponto e vírgula. E aí eu deixo esse else no final. Então, agora a gente tem três testes que podem ser realizados. Se o número é maior que 20, se ele é igual ou se ele é menor. No caso, eu não preciso fazer os três. Se eu testei o número sendo menor e deu falso, se eu testei sendo igual e deu falso, ele só pode ser maior. Aí eu caio aqui no caso do else. O else sempre vem por último no controle condicional alinhado. Então, veja que com a palavrinha else if eu consigo fazer um nível extra de testes. Eu faço o primeiro teste. Se ele retorna verdadeiro, já executa esse bloco de comandos e acabou. Mas se esse teste retornar falso, aí será executado o teste do else if. E se ele retorna verdadeiro, executa esse bloco de comandos e acabou. Se esse cara retornar falso, será executado o próximo bloco. Aqui no caso é um else. E aí vai executar esse bloco de comandos e finaliza. E veja que interessante. Eu posso usar quantos else if eu quiser. Não preciso ficar limitado apenas a este else if. Posso ter mais um bloco. Por exemplo, eu poderia colocar aqui outro else if com mais um teste. Por exemplo, se num é igual a zero ou igual a 21, por exemplo, igual a zero não vai funcionar. Então, se número igual a 21, o que ele vai fazer? Uma mensagem do tipo número é o 21. Bem simples. Senão, o número não é menor do que 21. Vou colocar aqui. Então, ele faz um teste. Retornou verdadeiro, executa o código. Retornou falso, testa de novo com else if. Retornou verdadeiro, executa o código. Retornou falso, testa de novo com else if. Quantas vezes forem necessárias. Se todos retornarem falso, só nesse caso será executado o código associado ao else. Bom, coloquei um monte de coisa aqui. Vamos testar, então. O número no momento é 40. Então, vamos ver o que aparece. O número não é menor do que 21. Foi feito o primeiro teste, retornou falso, porque 40 não é menor que 20. O segundo retornou falso, porque não é igual a 20. O terceiro retornou falso, porque não é igual a 21. Então, caiu no bloco else. vamos supor que fosse 20. Vamos supor que fosse 20 o número. Beleza? Salvar e recarregar. Número igual a 20. Perfeito. Ele executou o primeiro, deu falso. Executou o segundo, deu verdadeiro. Então, ele executou esse código aqui. Se o número fosse 21, vamos ver. agora eu recarrego. Número é o 21. Exatamente o que a gente esperava. Primeiro retornou falso, segundo retornou falso, terceiro retornou verdadeiro. Então, é esse cara que é executado. E para finalizar, vamos supor que o número seja o 11. Salvo. Recarrego. O número menor do que 20. Perfeito. Logo de cara, o primeiro já retornou verdadeiro, então, o código associado foi executado. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vimos nesse vídeo como utilizar o controle condicional if, tanto o simples, quanto o composto, quanto o alinhado, com else if e o else. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre mais controles importantes em programação para ser mais exatos os controles das estruturas de repetição. A gente vai falar sobre o while, sobre laço for e outros tipos de estruturas de repetição. Enquanto isso, aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima.